Salve, rapaziada, Ryan Santos aqui, direto de umas ruínas romanas. Não sei se é ruína romana, não. Se você entender de arquitetura, você me avisa aí que tipo de ruína é essa. Aqui no Innenstadt Stuttgart, Deutschland. Schlossgarten. É o principal parque aqui da cidade de Stuttgart, na Alemanha. Parece que eu tô gordinho, mas eu tô com algumas camadas de roupa porque tá um frio do caralho aqui. E eu vim aqui pra rua para gravar aquele que é o quadro que todo mundo gosta há pelo menos cinco anos nesse canal e no outro canal, que é o Pergunte ao Negão. Travestido de Pergunte ao Sociólogo, porque agora aquela skin do Negão já expirou. Agora eu sou pai de família, um pouco mais pé no chão, um pouco mais maduro. Então a qualidade das perguntas e das análises tá um pouco mais adulta no Pergunte ao Sociólogo. O que você tem que fazer? Você faça o favor de mandar pelo menos 20 reais aí no Supertanks, que eu vou garantidamente responder a sua pergunta. Se você mandar menos, a gente vai responder também algum dia, não no próximo. Se você não quiser mandar dinheiro, fica de boa. Por quê? Se você mandar uma pergunta interessante o suficiente, que gere algum tipo de engajamento legal, ou que gere valor para as outras pessoas que estão assistindo, o meu estagiário ou a minha estagiária, elas vão dar print e mandar pra mim. Então, fica tranquilo se você não tiver dinheiro. Beleza? Então é isso, rapaziada. Roda a vinheta aí, senhor editor. E vamos para as perguntas. Tom Persson mandou 20 reais e mandou um testão. Rapaziada, isso aqui é Pergunte ao Sociólogo. Não. Mande dissertações ao sociólogo. E nem mande textões ao sociólogo. Nem conte sua história de vida para o sociólogo. Cara, pergunta rápida, senão a gente perde o tempo da galera aqui que está assistindo. Mas vamos lá, vamos deixar isso aqui passar. Fala, sociólogo. Comecei uma marca que fala de cultura pop. Tenho todas as redes sociais ativas dentro desse negócio. Porém, recentes. E também segui seu conselho e comecei a criar outro negócio como renda passiva. Uma marca que tem o intuito de tutoriar pessoas em suas viagens. E, claro, monetizar não apenas os produtos, mas monetizar também o AdSense do YouTube. Alguma dica de como fazer que muitas pessoas vejam esses canais em período de tempo mais curto? Lembrando que não fiz qualquer renda com esses negócios até agora. Afinal, tem um bom tempo que minhas operações pararam de render. Então comecei esses business que citei acima. Rapaziada, a era de criar um negócio sem faturamento, só trazendo awareness e seguidores e base, acabou assim que a Rússia mandou a primeira bomba para a Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a era das startups sem faturamento acabou. 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 depois dali só conseguiu virar o jogo quem tinha um modelo de negócio. Então, a resposta para você, Tom, cara, arruma um modelo de negócio já, senão você vai falir e esses seus dois projetos vão falir também. Não adianta você só criar uma marca de cultura pop. você tem que fazer com que a pessoa que está do outro lado coce o bolso e pague por essa marca de cultura pop. Não adianta você criar uma marca que tenha o intuito de tutorear pessoas em suas viagens. O viajante tem que ver valor em você coçar o bolso dele e pagar para você tutorear ela na viagem. Então, eu acho que você está um pouco descolado da realidade. Eu estou aqui para te tirar da sua ilusão, botar o pé no chão e entender. E a empresa precisa de dinheiro, faturar, vender, colocar dinheiro do bolso do cliente no seu bolso. Ah, mas você perguntou qual é a dica para ver outras pessoas vejam esses canais em quanto período de tempo. Reels. Reels e TikTok. E aí você faz vários, muitos, muitos reels em muitas contas de TikTok e coloca um call to action no final. Siga ou compre o produto de tal, tal, tal marca. Luiz e Lima mandou 10 reais. O que você diria para uma mulher na casa dos 30 que foi forjada no ferro e virou CEO? Esconder o patrimônio e fazer de conta que é burra, que não consegue abrir um vidro de palmito e se conformar um pouco. Sim. Sim. Cara, você sendo uma mulher CEO, os homens vão, primeiro de tudo, você vai estar pescando em aquário. Enquanto a mulher, entre aspas, normal, ela pesca num lago gigantesco ou no mar, no oceano gigantesco, por você ter grana, você está limitada a um aquariozinho de homens. E esse aquariozinho de homens, ele não quer mulher que tem grana. Não quer mulher com energia masculina. Eu recomendo você realmente esconder patrimônio, fazer de conta que é burra, ser mais feminina, que tipo, não é ser burra isso, é você ser mais feminina mesmo. Tá ligado? Porque inteligência para negócio, presença, assim, cara, isso é coisa, energia masculina. E o homem que você está procurando não quer isso. O homem, ele quer ser o seu salvador, ele quer prover para você, ele quer te proteger. A partir do momento que ele vê que você não precisa de provisão e proteção, você vira uma marmita. Se você não precisa de ajuda de um homem, o que o subconhecente do homem vai pensar? Cara, eu vou comer ela e vou vazar. Ela não precisa de mim. E eu acho que isso é um problema não só da mulher se eu, mas toda mulher independente aí que nasceu nos anos 80 e 90. Não caia nesse conto do vigário de ser independente. Homem não gosta de mulher independente. Especialmente o homem que vocês querem. Aquele homem realmente fodão, o homem provedor, o homem que vai chegar junto. O único homem que gosta de mulher independente é o homem bobão que não tem grana e que vai só comer você e vai meter o pé. É isso. João Manuel mandou 27,90. Porra, obrigado. Sociólogo, entre uma mulher de buceta rosa e uma mulher que não tem a buceta rosa, qual delas devo escolher? Escolha de rosa. Sendo que a de a buceta rosa é lotada de tatuagem. Ih, não, 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 não. Cara, se tem tatuagem é o maior red flag possível. Na verdade, é o segundo maior. O maior red flag é aborto. Só que você não consegue olhar para uma mulher e ver assim, essa mulher abortou. Não está escrito na testa dela. A tatuagem está escrita na testa dela, na pele dela. Então, ó, eu me empolguei aqui. Eu falei, você está rosa aí, não? Ó, se é lotada de tatuagem, você escolhe a outra. Tá. Já tive muito problema com mulher de tatuagem. E meus seguidores todos também. Todo homem também. Então, foge, 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 foge. Pergunta aqui do Matheus Ferraz. Ô, Matheus Ferraz, você é a pessoa, você e o Natan Milesi são as pessoas que mais comentam nesse canal. Tem uma estatística no meu BM do YouTube. Você está sempre aqui. Você e o Natan Milesi. Então, um abraço para vocês dois. O sociólogo bissexual... Rapaziada, eu não sou bissexual, cara. Não sei quem inventou esse bagulho aí. Eu sou macho ativo. A pessoa fica me chamando de bissexual o tempo todo. O sociólogo bissexual alugou a piscina do Sheik e já lhe enrabei só para responder os seguidores. É o exemplo de influenciador. Pô, você mandou cinco reais para me mandar esse comentário. Pô, estamos juntos. Obrigado pelo seu dinheiro. Rapaziada, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio do Pergunte ao Sociólogo. Aqui direto de Stuttgart, na Alemanha. Está um frio do caralho. E aí, você já sabe o que vai fazer. Para você ser respondido no próximo episódio, você vai mandar vintão. Para você ser respondido algum dia nesse quadro, você vai mandar qualquer valor. para você ter, sei lá, 10% de possibilidade de ser respondido, você manda uma pergunta interessante aqui nos comentários. Que o meu estagiário ou a minha estagiária vão dar print e vão falar assim, Ryan, responde essa aqui porque vai dar engajamento, vai dar o conteúdo legal. Beleza? Então, está aqui embaixo a caixinha dos comentários. Estamos juntos, é só o começo. E até o próximo episódio do Pergunte ao Sociólogo. Valeu. Compre o décimo milhão. Compre o décimo milhão. Compre o décimo milhão.